Galera, hoje eu recebi uma ligação do meu amigo Teus e vocês não sabem a grande novidade que ele me falou Sim, o Teus me falou que conseguiu o número oficial do Lucas Neto, vocês tem noção do que é isso? O Lucas Neto, aquele, o irmão do Felipe Neto, aquele do meme da Foca E mano, eu fiquei tipo, caraca Teus, isso é verdade? Aí ele pegou e falou que vinha aqui na minha casa pra realmente me mostrar se era verdade ou não Então vamos fazer o seguinte, pro Teus chegar mais rápido aqui na nossa casa Vamos deixar o like nesse vídeo aí, se inscrever aqui no canal que é importante E compartilha com todos os seus amigos esse vídeo, fechou? Então, eu espero que ele chegue logo porque eu não aguento mais ficar assistindo esse jornal aqui Olha só, só fica falando notícias, aqui tem um canal de culinária Só que eu nem cozinho na minha casa, eu basicamente só compro comida Aí fica esse cara falando o dia todo, assim, passa rir mesmo, mas também tem essa bagulha de trollagem Jotinha, 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 Jotinha Jotinha, Jotinha, Jotinha Você pode ter paciência, não é? É, porque eu tava correndo, você sabe, sabe da notícia, né? É, eu sei da onde ele tá... Vamos lá pra fora, eu tô afobado dentro da minha casa Tá muito calor Tá muito calor, você tá um calor que eu não tô aguentando mais É, e você passa e deixa a porta aberta, né? Você sabe que isso aqui é um apartamento, depois o síndico vai brincar com quem? Comigo Tranquilo, Deus Ai, ai É, porque lá no apartamento tem um porteiro, né? Aqui não tô vendo nenhum porteiro, velho Você não trouxe o seu porco pra cá, não, né? Não, não, não Não? É uma miragem, por acaso? É Ele tá me seguindo, Deus Não bate seu... Por que você tá batendo o seu próprio porco de estimação? Bora comer porco hoje? Não Não, não vou Tá É verdade o que você me falou? Você é... Que... Que... É sério isso? Mas você já tentou saber se realmente era ele? Ah, velho, liguei ele Tipo, ele achou que era o, sabe, né? O Felipe Neto Ah, tá, como se você parecesse com o Felipe Neto, né? Seu cabelo é colorido, por acaso? Não, não é colorido Eu liguei pra ele, tá ligado? Eu liguei pra ele, aí ele... Tipo, ô Felipe, eu acho que ele tava esperando a ligação do Felipe, tá ligado? Ele nem viu o que era um número diferente Aí ele entendeu E era ele mesmo Eu só tô ficando incomodado com uma coisa Esse porco aqui Por que você trouxe o Jorgeão pra cá? Ah, velho, eu achei que você queria comer carne de porco Acho que eu vou dizer um pouco de estimação Nossa senhora Tá, tá Mas, olha Se realmente esse for o número do Lucas Neto Você não pode falar pra galera não Porque todo mundo vai querer o número dele É, eu só falei pra você porque eu confio, tá ligado? Você é mano, você é mano, você é mano É, é, mano, mas não precisa me dar um tapa assim não Tá, porque isso dói Isso é agressividade Você sabe disso, né? Ah, sim, sim, sim Tá, mas... E... Vamos tentar ligar pra ele? Tá com o celular? Eu tô Pronto, me manda lá no WhatsApp Vamos mandar, vamos mandar Mas eu acho que aqui não tem área não Vamos, vamos... É, porque aqui É, falaram que tava Um problema no sinal Nessa área Vamos no outro da... Lá no outro lado da rua Da... Dessa pracinha aqui Que eu acho que aqui pega sinal Tava muita gente Tava vindo pra cá ontem Pra tentar pegar sinal aqui Sabe? Porque Por lá, por perto da minha casa Nem a internet tava pegando Eu tava, ó Eu tava desde a hora que eu acordei Assistindo um jornal, véi, chato Lá, insuportável E... Porque eu tava sem internet A gente tava nem pra jogar Minecraft Não tava dando É, porque assim A cidade é pra lá, tá ligado? Aí eu acho que pega o sinal da cidade Ah, mas Foi problema lá com Com a empresa mesmo da internet Eles acabaram me falando Eu entrei em contato com eles Mas... É, eu tive que vir pra cá Pra pegar e falar com eles É, só foi muito trabalho Ai, ai Mas, ô Teus Cara A gente poderia fazer várias coisas Com esse número Você sabe disso, né? Ah, véi Tô pensando aí Em divulgar, tá ligado? Mas... Não, não, não Não pode divulgar O número privado dos outros Você acha certo isso? Chegar Não, não Você queria que, sei lá O Lucas Ness Fizesse um vídeo lá no canal dele E... E postasse lá Número de uma pessoa Entre em contato Aí todo mundo ligar pra você? Ah, véi Deve me arrepender Melhor não, é melhor não Melhor não Bora Bora Ô, você Ai, gente Faz uma coisa mais legal Mano Seu porco tá ali de novo Ele tá nos perseguindo Ele aqui, ó O Jorjão É, é, tem porco Tem outro porcaria na quadra Ó Os porcos já se multiplicando no mundo Os porcos vai dominar o mundo Ai, meu Deus do céu Os porcos vai dominar o mundo Ferrou Será que esse personagem Ele gosta de coxa de porco? Ele gosta de foca, né? Ele gosta de foca, né? Poderia gastar de porco Ai, levava tudo pra casa dele Pra mansão dele lá Já que ele é rico Ah, bora levar um porco? O que você acha? Divulgando o número dele Ah, é, ué É, foi o que você acabou de falar E eu falei que era errado A gente pode vender Não, também não Ah, tá A gente A gente A gente Liga e tenta falar com ele Se a gente conseguir Conseguiu Se a gente não conseguir Não conseguiu É, só que a gente tem que correr, né? Tá no dia cedo já ainda Ah, você tem medo da noite? Ah, tá bom Tá bom Você passa O tempo todo aí Rodando a noite Que eu sei disso Nas baladinhas Ah, o cara agora tá falando Que tá correndo de ficar na noite Ah, saci Ai, ai Tá, eu acho que Fica frio Que? Isso, fica frio O problema é seu, né? Eu tô aqui, ó Todo No look Ah, mulher Casaco É sua irmã Uh, e ela, minha irmã? Parece muito com ela É Eu bati nela Vai matar ela Mateus Se segura Por que você quer matar todos os animais? Até sua família você quer matar hoje Pô, véi Que eu tô ficando com fome Tem pão aí? Que pena Não, não Não tem um pão não Tá, vamos Vamos Vamos, ó Acho que aqui tem É, aqui tem sinal Me mata aí Um no meu pelo WhatsApp Aí, rápido Caraca, a gente Mandei Mandei, mandei, mandei Aí não chegou nada aqui pra mim não A gente tem que ter cuidado Pra não ter latrão por aqui, né? E roubar no celular A gente tem que segurar isso aqui Calma Tá Tem um porco ali Esse lugar não é perigoso, não? Só tem, só tem porco Oxi Tá, tá Ó, chegou Chegou Pera Vamos, vamos ligar Ó, mas vamos fazer assim Pra gente ligar A gente tem que fazer o seguinte O pessoal que tá assistindo esse vídeo Vai ter que deixar muito like Se inscrever aqui no canal E, mano Quem deixar o like Comenta a hashtag like Quem quer um salve Comenta a hashtag salve E, mano Comenta aí Hashtag foca Se vocês curtem O Lucas Neto Fechou, galera? Então, mano Todo mundo deixa um like Se inscreve aqui no canal Tá, se inscreve aí Ativa o sininho E baixa o aplicativo do canal Pra Android Que tá no primeiro link Da descrição Pra vocês receberem Todos os vídeos Que vêm a sair aqui Então, baixa no seu celular E Ah Se for Android, né Se for iPhone, mano Não dá não Por enquanto, tá, gente? Mas Que tem a pra iPhone também Mas vamos lá, Teus Vou ligar, tá? Você quer ligar? Não Eu vou ligar Porque Eu tô agulhando Eu vou ligar Porque Você já ligou Então ele pode ter, sei lá Já notado Que alguém Estranho, tá? Certo, certo É, eu poderia só Bando no meu lugar, né? Tipo desconhecido Tá, pera Tá, pera Aí, tá chamando Tá chamando Tá chamando Tá chamando Tá chamando Tá chamando Ai, caraca Ai, caraca Caiu Caiu? Caiu Ninguém tá atendendo a gente Será que é porque tá noite? Deve ser Ah, não Será que você passou o número errado? Ah, você tá me trolando, né? Eu sabia Eu sabia Nossa Você tá falando Eu não tô toroando, velho Eu falei a verdade Tá mesmo Tá, então Vou tentar de novo, tá? Tenta de novo, velho Tenta de novo Pera Vamos Lugar aqui Tá chamando Meu Deus E se ele estiver gravando o vídeo Ele não vai atender É, mas Mais uma hora dessas Ele vai gravar o vídeo Caiu novamente Será que é o sinal Será que é o sinal Que tá caindo Por aqui? Tá, vamos Vamos pro outro lado aqui Vamos Vamos dar mais uma caminhada Pra ver se esse sinal Nossa Ai, ai Eu tô Eu tô ficando nervoso Eu quero muito falar com o Lucas Neto Imagina Ai, ai, tá Vamos tentar de novo Eu já falei com o Lucas Neto E você não falou Tá, vou tentar ligar de novo Pera Hum Aí Pera, chamando Ih, Deus Eu acho que atendeu Pera Alô Muito bem, eu sou o Lucas Ô louco, Deus Ele falou lá e desligou Eu acho que ele percebeu que 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 era Que era um Que alguém desconhecido Mas pelo menos O Lucas Neto Me falou Olá Deus Aê Eu consegui falar com o Lucas Neto E realmente é o número oficial dele Caraca Que da hora Deus Cara Como você conseguiu esse número? É Secreto Secreto Ó Se você conseguiu o número do Lucas Neto Eu acho que você conseguiu Já pode conseguir o número de várias outras pessoas Né? Exatamente Galera Vocês querem que a gente Descubra mais números de outros youtubers De outras pessoas famosas? Comentem aí Quem vocês querem Que o Deus vai em busca do número aí Que a gente vai trazer nos próximos vídeos Fechou? Deus Agora sabe o que eu vou fazer? Hum Eu vou pra minha casa Mostra pra todo mundo lá de casa Que eu tenho o número do Lucas Neto Uhul Uhul